O CURSO DE ANIMAÇÃO 3D E EFEITOS VISUAIS Olá, meu nome é Anunto Félix, sou coordenador do curso de animação 3D e efeitos visuais. No curso de animação 3D e efeitos visuais, pretende-se transmitir, de forma mais prática, todo o processo de criação de uma animação em 3D, seguindo os métodos de trabalho que são usados a nível profissional na maioria das empresas. No curso é utilizado como principal ferramenta o Autodesk Maya. Utilizamos também o Adobe After Effects para fazer a composição e o vídeo final. O curso está dividido em vários módulos. Começamos pelo Sketch, o planeamento de todo o projeto. Passamos para a modulação, texturas, a seguir criação de escolheres de personagens, criação de shaders, depois iluminação, momento de render e depois a composição. Para acompanhar todo o processo, será pedido aos alunos que criem um projeto pessoal que será desenvolvido ao longo do curso, acompanhando todos os módulos e que será apresentado no final do curso. Transcrição e Legendas Pedro Negri